What's up, Vets? Galera, hoje é o aniversário da nossa véia! Véia Nanda, véia do Minecraft, entendeu? Fala aí, véia! Oi, galera! Hoje eu tô ficando mais velhinha! Experiente! Exatamente, galera! Foi sábado à noite, foi o aniversário dela, então a gente já tá aqui comemorando no passado. Ela tá fazendo seus incríveis 39 anos! Estou no futuro? Como é o futuro? Cara, eles estão no... Vocês estão no presente, nós estamos no passado... Não! E vocês estão no nosso futuro! Se você não sabe esse aqui, se você é do passado, você sabe que ele é o meu sobrinho! É, hoje! Agora atualmente uns 50 anos! É, exatamente, entendeu? Através dos 50 anos! E pra quem é do presente, no passado, sabe que essa que é a Carol... Só eu, Francisco, estou aqui na hora de conversar, estou aqui com vocês, estou aqui com o Gerardinho... Fala alto! Pois é, tem que falar alto, porque a galera é barulhenta aqui! Entendeu? Barulho! Barulho, então... Nanda, 39 anos e aí? Gente, é muita experiência, muita coisa interessante que aconteceu na minha vida! 39 anos, imagina! Muita belice, muita ruga... Esse aqui é o Diego e a Carol, galera! Vovó, esse aqui! Esse aqui é o Diloni, o Diego! Essa aqui é a Carol, também Carol! Aquela ali é irmã da Nanda! Olha lá, vamos mostrar o bonequinho! Essa aqui é outra irmã dela! E com a sobrinha da Nanda! Certo? É, isso aí! Massa demais! Pois é, galera! A gente está na Tropical Pizzaria aqui de algum lugar de Goiânia! T2! T2! Perto aqui da minha casa, inclusive! E a gente está comemorando o aniversário dela, cara! Simples assim! É... A gente comeu pizza pra caramba! Que é o rodízio de pizza! O que mais? Batata! Batata, pastel! Batata, pastel! Cara, eu comi dois pratos! Comidas que tem no passado! Cara! Tem muita coisa ali! Tem empanado e tal! Eu gostaria que aquele pessoal que tivesse mais educação e parasse de ficar gritando! Eu não estou gritando! Só eles estão! Enfim! Ah! Chegou uma pessoa aqui agora! Tá se cumprimentando! Aí! Oi! Tu tá me filmando? Tô! Dá um tchauzinho! Aí! A boda da casa! A boda da chave! A boda da chave! Vai galera! Aí! Legal! É a patroa, entendeu? Show de bola! É isso galera! A gente está aqui comemorando o aniversário da Nana Veia! Que acabou na série de Minecraft! Só que... Ela continua na nossa família! Então... Vira em outras séries! E minigames! A gente tem que fazer muito minigames com ela! Outros jogos aleatórios! E pra quem você não sabe, ela é de Goiânia também! É de Goiânia! Eu também! Ela é veia! Ela também! Fazer minigames! Eu acho que tem minigames! Eu gostei disso gente! Minigames! Então ó! Quem quiser ver Skywars! Quem quer ver... Buildcraft! Qualquer outra minigame! Com a Nanda! Coloca no comentário aí! Tá? E também coloca no comentário pra caramba! É... Nanda velha! Hashtag... Nossa... A nossa Nanda é mais velha! Sei lá! Está mais velha! Parabéns Nanda! Parabéns Nanda! E a gente vai fazer a Ark também! Puta dinossauro! Você viu? Toda que ela é velha! Isso não é velhice! É muita alegria! É muita alegria! Nossa! Assim... Galera... Desde quando ela comeu... É só que velha não pode comer muito! Entendeu? Então ela comeu só... Tem comida! Comida! A gente comeu muita coisa cara! Eu estou muito cheio! Nossa! Ela está pedindo uma pizza de doce agora! Tá! Então as mulheres querem de doce! E a gente... Daqui a pouco a gente vê o que vai fazer! Vai! Vai! Galera! Eu queria saber se eu consigo... Transferir... Essa uva... Para o prato da Nanda! Uma catapulta! Será? 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 Capitão! 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 Eu já avisei que isso vai dar merda! Vai dar merda não, mano! Três! Dois! Um! Ah! Não foi! Põe de novo aqui, mano! Olha lá! Segunda tentativa, hein, velho! Não! Eu estou por na frente! Vai! Olha lá! Olha! Olha! Três! Dois! Um! Vai! Não! A Nanda rebateu, cara! Ah! Ela é muito velha, cara! Ai! Que nojinho disso aqui, velho! Sai daqui! Põe um trem aí! Olha! Última tentativa, hein! Hashtag Nanda rebatedora, velho! Olha! Olha! Três! Dois! Dois! Não! Um! Peraí! Aí! Minigame da vida real! Não vou conseguir fazer isso! Aqui, ó! É alguma! Vou fazer de primeira! De primeira, hein! Foi quase! Foi legal! Nanda, sua tentativa! Sua vez! Sua vez! Nossa! O que que você fez aí, velho? Eu fui quase! Eu fui mais perto de todos! Olha! Eu ia conseguir isso se ela não rebater isso! Não! Ia passar! Ia passar, verdade! Ela tentou ser parceira! Ela deu um kick ali! Põe! Agora com um pastel agora! Pronto! 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 Não pode! Galera! Eu tava percebendo! A bandeja que eles carregam a pizza! É tudo amassado! Parece tampa de latão de lixo! Olha! Olha! Não é? Não é, mano? Eu vou deixar alguém passar aqui, um garçom passar! E vocês vão ver que realmente parece um tampão de lixo! Virado! Vocês vão ver! E aí, parece ou não parece? Parece! Parece! Parece, amor! Pois é! Pois é! Nanda! Nanda! Você sabe o que eu tô falando? Tapa de lixo! Ah, é! Tapa de lixo! Ela manja! Cara! Que estranho isso! Mas como é? O da bebida não! O da bebida é realmente o... sei lá... É o fundo do baldezão lá! Como é que você sancroniza isso? Pois é! Tem que ver pata de palma! Pate palma! Eu esqueci! Não, não! 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 Opa, galera! Eu sou a Nanda Play! E bem-vinda ao mundo dos nerds! Ei, eu tô aqui pra dançar música das Poderosas! Vai! Vai, 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 prepara que agora é hora o show das poderosas que desce e rebola Rebola Não canta não velho, para com isso aí, para com isso aí Para, para o Rufi A gente poderia pegar aquele bonequinho que eu ganhei do Fernando e fazer umas dancinhas Só que a sua é gigante Só que a sua é gigante, né velho E morreu E morreu porque ela é velha E morreu porque ela é velha E morreu Vou gravar o sequestro Sequestro relâmpago, mano Sequestro relâmpago dos famosos Da Nanda Play Olha a Nanda Nossa galera, e que é da Nanda Play Opa galera, aqui é a Nanda Play, da família Nandis Já aparecendo aquelas pessoas que dubam pro Katochi Aquele dos irmãos Pio Lobo, ó É? Oi 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 Oi, tá aí meio escuro Olha aqui, Nanda Opa galera, agora assim ó Opa Agora eu ia falar Opa Galera, a gente tá levando o Gustavinha em casa, meu sobrinho Tá aqui atrás, entendeu? Oi E aí a Nanda decidiu vir de penetra aqui, não sei porque que ela veio Mas não era um porta-malas que ela ia? Não, ela foi raptada, gente, eles me raptaram Acho que veio jogar ela no porta-malas É, pois é galera Tá muito escuro É claro, tá escuro ali atrás, ali mesmo Galera Elas pessoas Essas pessoas, entendeu? E tá muito legal Eu tô muito cheio, tô com muito sono, cara Tô sem óculos, cara Dirigindo meia-noite, velho Tá de lente não? Não tem lente não, cara Homem que é homem não usa lente não Ele usa os olhos mesmo, assim ó Tipo Nesse fixé Tipo Como é que você tá dirigindo sem enxergar? É porque quando eu tô sem óculos, cara Tipo, eu vira a marcha assim Fica Ô, 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 ô Visão outono Ai, tá chegando Liga emoção aí, vai Liga emoção, mano Ô, ô, ô Não façam isso, gente Ô, o cara virando ali, não Ô, ô, ô A Nanda tá aqui e nunca vai me deixar você andar com ela É verdade, ela ali, galera É a família da Nanda, ó Aqui, ô É, 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 é É, é É, é Fudeu Eu vou parar Eu vou te ligar aqui É errado, gente Ó, tchum, tchum, tchum Ah, eles tão furando sinal, velho Olha lá Já é, mostra, amor Mostra, amor Isso é Globo do Mostra Olha lá, furando sinal, mano Nem sabe que somos lá Ô, vamos fechar ele, Nanda É seu tio, né? Não, é Seu cunhado Seu cunhado Seu cunhado, vamos fechar seu cunhado? Você consegue? Demais, cara Fecha seu cunhado ali há dois tempos, mano Fica a luz aí Vou virar pra ele Perdeu o Playboy É bom, bicho Aí, vira o veloz e fudeu Deixa eu ver se dá pra fazer uma luz na sua cara Nossa Olha, Carol, atrapalhando com a direção Peraí Ai, meu Deus A direção, né? Pra cima Olá, minhas crianças Não, peraí, faz de novo, faz de novo Vai, vai, vai Olá, minhas crianças Como tem passado? Como tem passado? Tem dormido bem a noite? Não, o do relato sobrenatural, calma Olá, Montalvão Entre Me conte O que de bizarro ou sobrenatural aconteceu com você? Vai, vai começar, vai Aí tá o Tiambu Tiambu Eu lembro que eu tava deitado um pouquinho na cama E aí Eu senti alguma coisa Só que aí Eu fiquei com medo Porque era uma coisa fria Eu acordei no meio da noite Mas aí Quando eu finalmente criei coragem Eu vi que eu fiz xixi na cama Que porra é essa? Eu tô desaparecendo, velho Que susto Até eu assustei agora Eu não tinha visto a cara da Ananda ali do bonequinho, velho Aí eu fiz xixi na cama Então era isso que tava gelado Seu xixi é gelado, qual que eu acho que é disso? É porque Seu xixi é gelado Eu tinha feito xixi? Eu tomei muito gelo Eu tomei muito gelo E depois eu acordei E aí o xixi já tava gelado Então foi isso Tio Ambu 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 Tio Ambu Você tem que parar de falar com o sotaque goiano Só a intro Olá, minhas crianças O que eu tenho passado Chega né? Olha o bullying É uma brincadeira É bull Hashtag bullying Ambullying Ambullying Hashtag Ambullying Lejando o medo O coração Nossa 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 Ô cara querendo passar errado aqui É É Desculpa a mãe Oi Eu sei Ou vocês sabem onde que eu moro né? Não É porque eu mudo de casa Estão doando Vocês vão Eu peguei a T2 aqui, eu tô em direto. Pronto, vem. Vai pra... vai pra... Não, mentira, vai pra Vaca Brava. É, vai aqui, segue reto. Vaca Brava é aqui, ó. Pois é, segue reto. Depois de você tacar essa luz no meu olho aqui... Pô, você vai falar pra todo mundo... Nossa, cara, eu vou dar uma freada, você vai voar aqui. Sinalização, olha lá. Ô, cara, o que você fez, eu bati a cabeça aqui, Jó. Você vai falar pra todo mundo. Põe o cinto, não, jovem. Galera, jovens, ela tá com cinto. Eu moro no Vaca Brava. Ah, Nanda é politicamente... Ô, 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 ô. Ô, 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 galera, pra quem quer dizer que você lembra, quando o Zanin visitou Goiânia, a gente foi pro Vaca Brava. Vamo, bora pra lá? Tanto é que eu pisei na bosta. Vamo, bora pra lá? Você lembra? Bora lá? Vamo, bora, vamo passar o Medão? Vamo, bora. Vamo passar o Medão na Nanda? Vamo. Olha a cara da Nanda, gente. Vamo passar, velho. Vamo, vamo pro meio do mato, mano? Já joga o carro no meio do mato. Vamo, bora. Ô, pai da Nanda não tá mais aqui perto, não. Ah. Agora pode. seu pai tava no carro, não tava não? Oi? Ele virou pra direita. Oi, tudo bem? Eu vou desligar, vou desligar. Ok, galera, beijinho. A gente tá chegando. Já estamos aqui do lado. Ô, 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 a gente já tá no Vaca Brava, mostra aí, amor. Isso aqui é um Vaca Brava, galera. Tem uma Vaca Brava aí no meio e solta. É, é por isso que ela... Ela fica aí à noite. Na verdade, o nome do parque é chamado Parque Sullivan, só que Goiano tem mania de fuder com tudo. É sério que é Parque Sullivan? Cadê o Vacaqueiro? É, parece. Eu não sabia disso. É sério? Olha o carrinho. Ah, que porra. Virei agora, virei agora. Virei agora, virei agora. Virei aqui, 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 virei aqui. Olha essa mansão, mano. Olha o J. Garcia mora, mano. Não, é exatamente, aí que eu moro. Ah, não, é exatamente. Tchau, casa. Pô, a gente vai filmar mais. Chega. É, chega. Não, só eu que não aparece nessa porcaria. Não, vai, aparece aí. É, então, deixa eu fazer se aparecer, ó. Não, pode deixar. Vai reto, vira direito. Vai reto. Vai reto aí, você vira direito. Ó, mas a gente não é Vaca Brava? Vou passar medo na Ana. Não, eu já posso ir no Vaca Brava. Você já passou medo em mim? Esse horário tem um monte de gente... Drogado. Exatamente. Drogado? Não, drogado são de boa. Drogado não, eles estão se drogando ainda. Não, os drogadinhos são legais, mano. São gente boa. Agora, os esfaqueadores são tensos. Vamos lá escutar a Lucina Scarf Diamond. Algumas pessoas entenderam. Só os fortes. E agora? Fortes. Agora vira pra esquerda, porque é o único lugar que você pode virar. Cara, tava uma placa, eu não posso virar de esquerda. Irei pra esquerda, tá vendo o carro ali. Bom, galera, então é isso. É, vira esquerda de novo. Já chegou? Esse foi o susto. Vai virar esquerda de novo. Tá. Ó, galera, esquerda de novo. Cuidado, vai bater. O que é isso, mano? Ó, que piloto. Vai até na esquina agora. GTA, né, amor? Muito GTA. Amor, conta pra eles aí aquela desviada que eu dei uma vez. É. Só você testando isso. Ó, desviada, desviou um viado. Desviado. Peraí, 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 peraí. Chegamos. Chegamos? Chegamos. É aqui? É na esquina, peraí, né? Ô, caralho, você vai parar na esquina. É lá, no pão? É, na frente do pão. O nome da padaria é pão. Falta os criativos da pessoa. Olha lá, mostra o pão, galera, amor. Olha a galera. Ah, não dá pra ver, não. Olha o pão, galera. Tá vendo aí o pão? Ele mora de frente ao padaria. Ele mora de frente ao pão, cara. Amanhã, gente, eu vou embora. Então, galera, é isso. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Cadê as quatro portas? Cadê as quatro portas? Calma, nós tiramos ainda. Deixa eu só juntar mais um pouquinho de YouTube money. No. Vocês vão ver. Vou comprar um monstro de um carro. Monstro. Vem, monstro. Tchau, gente. Tchau, Gustavo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, mano. Oh, some não, velho. Como é que é? Tchau, tchau, tchau. Como é que é? Minha casa não é sua namorada, não, né? Não, não. O quê? Namorado, na verdade. Ele tá namorando, galera. Parece que chama o João, né? João. Nossa, ele vai ficar puto quando vê isso. Isso aí. Gustavinho. Olha o website só a casa, hein? Não pode desviar o caminhão. Filma ele aí. Tá bom, ninguém quer saber, não. Tchau. Beleza, vambora. Não sei onde a Nanda mora. Coisa, tem dez minutos que a gente tá gravando. Pode parar. Pode parar de gravar. Cadê o Leon? Galera, filma o Leon. Cadê o Leon? Olha o Leon. É a Leon? Leon. Olha o Leon. Ali a Nilce tá dirigindo o Leon, gente. Olha aí, mano. Ah, é minha, nossa. Ah, o carro tá de vectra aqui. Vai pôr só umas... Tá de... O carro... O carro tá de vectra. Nossa, galera. Nota de 0 a 5 pra esse túnel, cara. O cara colocou aquelas luzinhas, tá ligado? De 1,99. Tipo de... De Natal. E colocou num vectra comum, cara. Parabéns. O goiano sendo goiano. Isso aí. Vambora. Partiu. Eu não sei onde fica o mutirão. Atenção. A Nandinha está indo embora. Beijo pra todo mundo. Valeu. Foi muito bom, viu? Beijo, Nanda. Parabéns, viu? Obrigada. Foi muito bom. Manda as fotos depois pra gente. Tá bom. A gente filmou pra caramba. Pede parabéns aí. Eu quero ver no canal, hein? Pede parabéns aí. Gente, embaixo todo mundo manda parabéns. 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 Parabéns, Nanda. Eu vou bater nele. Pode bater. Ai, ai. Tá batendo em mim. O quê? O quê? Ai, ela tá batendo em mim, velho. Espera ela entrar. Aí, galera, ó. Vamos acompanhar o grande... O que que você quer tá fazendo? É que não é pra mostrar nada aqui, não. Ela não quer mostrar onde ela mora, galera. Pode ir. Pode ir. Não vou mostrar nada. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Galera, visitem a Nanda. Ela mora aqui na rua C24, setor Marista, apartamento, edifício... Edifício. Edifício. Edifício... Velha Sandra. É isso aí. Velha Sandra. Visita ela. Falou, velho. É nóis. Uhul. Ela tá meaca, velho. Não tem como saber onde ela mora, não, galera. Isso aqui... Ixi, tá vindo. Tá vindo gente ali. Tá vindo gente ali. Ai, meu Deus. Bom, galera. Chegamos em casa agora. É hora de dormir. Já acabou o aniversário da NandaVéia. E a gente vai capotar. Dá tchau, amor. Vou editar o GTA de manhã. A editora da Lopes. Ah, galera. Então é isso. Coloca aí. Hashtag Felicidade Nanda. O que você quiser. E é isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Valeu, galera. Forte abraço. Feliz aniversário pra quem faz aniversário nesse mês. Seu primo fez aniversário. Meu primo fez aniversário também, cara. O Martins. É nóis, cara. Parabéns aí. Aunque se fosse isso, Fred, qual é tudo? Nosso time final tava Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto